A paz do Senhor Jesus, queridos, eu quero trazer da parte de Deus uma mensagem para o teu coração, amém? Talvez hoje você acordou imaginando que a tua história não tem mais jeito, que nunca terá um final vitorioso e que a derrota te espera, mas olha o que Deus manda te dizer. Mephibozete foi alguém que nasceu no palácio, neto do rei Saul, filho de Jônatas, príncipe de Israel. Porém, um certo dia, o seu avô perdeu reinado, o seu pai morreu na guerra e as suas pernas foram quebradas e ele foi lançado em uma terra chamada Lodebá, onde por anos ali é esquecido. Talvez ele imaginou que a sua história nunca mudaria, que ele nunca teria um final vitorioso. Mas a Bíblia diz que um certo dia, o rei Davi, por ter uma amizade com Jônatas, ele manda chamar Mephibozete na sua presença. E quando Mephibozete chega na presença do rei, mesmo passando anos em Lodebá, mesmo com as pernas quebradas, a Bíblia diz que o rei olhou para ele e falou, tudo aquilo que era do teu pai, as terras, os servos, as riquezas serão restituídos na tua vida e tu comerás a minha mesa pão continuamente. Ou seja, ele iria habitar na presença do rei com tudo aquilo que ele tinha direito. Olha só o que Deus manda te dizer, assim como o Senhor restituiu na vida de Mephibozete tudo aquilo que um dia lhe foi roubado e que era seu, era o seu direito, o Senhor manda te dizer, vou restituir na tua vida também, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Não importa quanto tempo você passou na terra do esquecimento, tem promessa do rei na tua vida, tem promessa na tua família, tem promessa no teu ministério, não te preocupa, porque a terra de Lodebá não vai ser o teu sepulcro, o rei está chamando para mudar a tua história. E aqueles que conhecem o teu passado vão se surpreender com o teu presente, porque você não vai morrer nesta terra de esquecimento, de dor, de lágrimas, de sofrimento, mas você vai habitar na presença do rei, comendo pão, como filho, sentado à sua mesa. É tempo de restituição, é tempo de cumprimento de promessa, não baixa a cabeça, não se entrega às lágrimas, porque o rei está te chamando para mudar a tua história. Amém?